Eu não sei há quanto tempo você tá aqui, talvez você não estivesse aqui, mas você lembra como esse quarto era quando eu cheguei? Como talvez você não lembre, eu vou mostrar pra você, quando eu cheguei esse quarto era assim, e aí a gente fez esse Loft Gamer em vídeo, tem vídeo aqui de eu fazendo tudo isso, só que agora ele vai acabar, quer dizer, eu acho que vai acabar, tem grandes chances de acabar. Não tenho certeza ainda, mas as chances são grandes, então eu vou te explicar isso durante esse vídeo, vamos comigo. O que acontece, quando eu cheguei nessa casa, primeira vez assim, que eu vim ver essa casa, eu vi esse quarto e falei, ele é muito pequeno, não vai caber nada aqui meu, eu tenho que dar um jeito de organizar minhas coisas aqui, porque senão não vai caber. E aí eu fiquei quebrando a cabeça e tal, pensei em fazer o Loft, viemos pra cá, fiz o Loft, cabe muito mais coisa lá do que eu sequer pude imaginar que era possível, modifiquei ele, pintei parede, fiz um monte de coisa. Só que aí chegou um momento, o Julão encontrou um apartamento legal, veio conversar comigo, eu falei, mano, vai lá, fica de boa, a gente conversou com o rato e ele quis ir pra cá, beleza. Passaram-se uns tempos, o rato decidiu que queria voltar a morar com a família dele lá no sul, e aí eu falei assim, beleza, vai lá. E agora eu estou com três, quer dizer, três possibilidades. Primeiro, fico aqui e arranjo algum amigo pra dividir o apartamento comigo, é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas o quarto do rato é muito caro, então assim, teria que ser um amigo que também trabalha com internet e teria grana pra poder pagar um quarto caro. Outra possibilidade, sair daqui, e aí vem a possibilidade de eu desmontar minha cama e montar ela em outro lugar, porque eu fiz a cama pensando nisso, pra ser possível de desmontar. Existe essa possibilidade? Existe muito essa possibilidade. E aí vem a terceira possibilidade, que é eu só ir pra outro lugar e me desfazer da cama, vender ela, inclusive já falei com uma amiga minha, ela tem interesse em comprar. Então assim, estou nesse dilema entre essas três coisas. E por que que é um dilema? Porque depende primeiro de eu achar um lugar que dê pra eu montar a cama. Se eu achar um lugar que dê pra montar a cama, aí eu penso mais em levar ela. E se eu achar um lugar que não dê pra montar ela? Por que que não dê pra montar ela? Sei lá. Vai que é um lugar que a casa não comporta. Inclusive tem uma casa que eu tô vendo, que é bem interessante pra gente fazer um projeto bem legal. É bem interessante. Só que o problema é, não daria pra montar a cama lá. Mas também não precisaria montar, é difícil explicar pra vocês, sem dar muito spoiler. Mas sim, eu estou pensando também na possibilidade de ir pra essa casa que eu não precisaria ir da cama. E as duas possibilidades que eu mais gosto são eu conseguir levar a cama pra outro lugar e criar todo um novo projeto. Porque se eu levar ela pra outro lugar, eu não vou só desmontar ela aqui e montar lá. Eu vou melhorar esse projeto que eu já fiz, entendeu? Se for pra levar ela pra outro lugar, eu quero fazer um projeto ainda mais legal. É uma possibilidade bem grande fazer isso. Mas também tem a possibilidade de não precisar dela, porque lá já tem um negócio muito legal. Que eu também gosto muito desse projeto, que ia virar um projeto muito legal lá. Não sei, são possibilidades. São possibilidades. E eu tenho tanta coisa pra investigar pra você nesse vídeo ainda. Mas calma, eu vou parar pra comer e aí a gente vai treinar. E aí a gente conversa no caminho, beleza? Tava saindo assim de camiseta e aí eu tava pensando, pô, tá frio. Muito frio pra eu sair de camiseta assim. Eu lembrei que eu tô indo na academia do Coma Minho. Que é do fechado, então eu posso ficar de camiseta assim. Porque tá quentinho aqui dentro. Agora, mano, na rua tá muito frio. Muito frio, de verdade. Não tinha condições de sair na rua agora de camiseta. Teria que sair agasalhadão. E eu acho que ainda tá chovendo, eu não tenho certeza. Ou tá chovendo ou choveu. Porque o chão tá todo molhado. As ruas aí, ó. Tô aqui fora e tá chovendo sim, tá? Tá chovendo sim. Inclusive o chão tá todo molhado aí, ó. Ficar aqui dentro, protegido dos perigos do outubro. O negócio é que eu gosto muito de fazer projetos. Eu gosto muito de, sei lá, pegar um negócio normal e transformar num negócio muito diferente. E a ideia de ir pra uma outra casa e fazer isso num espaço maior. Eu fico me questionando o que eu faria se eu tivesse as coisas que eu tenho aqui, só que num lugar maior. Tipo, imagina, essa cama loft que eu tenho, se eu montasse ela num quarto maior. A dimensão do... Isso me deixa animado, entendeu? Eu fico pensando, e se, e se, entendeu? Eu não quero animar vocês, não quero criar coisas. Mas tem algumas novidades que vão acontecer na minha vida. Que eu tô muito, muito ansioso, entendeu? E aí, se acontecer, eu encontrei uma casa perfeita pra juntar essas coisas. Então, no momento, eu tô mandando mensagem pros meus amigos e querendo saber se algum dos meus amigos tá querendo vir morar em São Paulo. Ou se tem a mora em São Paulo e quer trocar de casa. Até o momento, eu não achei ninguém. Até porque, mano, é muito difícil você achar alguém pra dividir casa com você. Porque você quer dividir casa com alguém que você conheça bem. Porque, mano, é, tipo, sua vida, sabe? Você vai tá dividindo sua vida com outra pessoa. Porque a pessoa vai entrar em contato com seus amigos quando eles forem lá. A pessoa vai tá lidando com suas coisas que estão na sua casa. O momento que você estiver feliz, a pessoa vai tá lá. O dia que você estiver triste, a pessoa vai tá lá. Então, assim, é complicado, é complicado, cara. Não é só chegar assim, conhecer uma pessoa hoje e falar assim, vamos dividir apartamento? É, é, é complicado, entendeu? Treinei, estou devidamente cansado. Tô aqui esperando o elevador subir. Treino de bíceps, ó, ó. Tô ficando grande, moleque. Tô voltando a ficar grande. Tô com 82 quilos. Eu já tive 92. Tenho peso aí pra recuperar. Mas tudo bem, faz parte. Agora é hora de começar a correr atrás. Licença, Rogério. Aqui amassa a cara do gato aqui na porta. Né, meu filho? Filho, conta pra eles que a gente vai fazer um vídeo sobre você. Vou fazer um vídeo só sobre ele. E outro só sobre Rogério. Quer dizer, só vou voltar sobre Itachi. Né, meu filho? Fala pra eles que você é muito dengoso, muito carente. Não pode oferecer um carinhozinho, não sei o que é, todos os carinhos que existem no mundo. Eu acordei um pouco mais cedo hoje e aí eu decidi vir pedalar porque tá 11 graus lá fora. E eu não tava nessa disposição de ir lá pra fora, sabe? Aí eu falei assim, ah não. Vou lá pra cima pra academia, vou pedalar um pouco. Vou aproveitar que daqui a pouco eu já não tenho mais academia no condomínio. Então eu vou pedalar um pouquinho em vez de sair pra correr. Mas daqui a pouco também eu vou ser obrigado a sair pra correr porque vou estar assumindo um novo compromisso de correr todos os dias de forma inevitável. Sei lá, acho que talvez se estiver chovendo ou não, mas mesmo assim acho que... Ah, vocês vão entender. Tem algumas coisas acontecendo na minha vida que vão fazer com que daqui a pouco eu seja obrigado todos os dias a sair pra correr em algum momento. Entendeu? Então isso vai acontecer. E aí eu falei, não, não, vou pedalar um pouquinho aqui, vou fazer esse exercício e aí depois eu vou. Que friozinho que tá, cara. Essa bicicleta aerométrica que tem aqui é mó boa. E é um negócio engraçado. Eu tava vendo esses dias que eu vim pedalar aqui e eu tava lembrando que sei lá, acho que na pandemia... Um dia eu vi uma entrevista lá do Muzi falando assim, nossa, eu rompi o tendão do braço, tava movendo uma bicicleta aerométrica, acho que de um quarto pro outro, de uma sala pra um quarto, sei lá, um negócio assim. E aí eu achava que uma bicicleta, foi bicicleta ou foi esteira? Não sei, era bicicleta. E aí eu achava que era super pesado pra caramba. Esses dias eu cheguei aqui, quando eu vim pedalar, eu falei, tenta levantar essa bicicleta. Mano, na moral, vou parar aqui. Aparentemente não é um negócio tão pesado assim, mas na minha cabeça eu tinha jurado que era o bagulho mais pesado do mundo. E fiquei, caraca, o Muzi consegue levantar um negócio desse? Nossa, o cara deve ser muito forte. E nem era tanto, era só o bagulho, era assim mesmo. Definitivamente uma coisa que eu vou sentir falta sair daqui, é essa vista que tem aqui, olha isso. Dá pra ver, sei lá, zona leste toda daqui, é muito da hora. Bicicinha, né, mas tá frio demais, peraí, peraí, não dá nem pra arriscar, cair ali dentro. Bom dia, tô bonito, ó, a camiseta do Malos, ó. Ah não, você já me virou hoje, mas eu não tava com essa camiseta ainda. Ah, não conhece ainda? Vou deixar o arroba dele aqui na tela, você vai conhecer. Uma maravilha, uma maravilha, tudo de bom. Vamos trabalhar agora. Ai, eu... A gente me é assim, né, eu falei, caramba, você não tem responsabilidade com nada, porque eu, que meia hora, eu vou daqui de serviço, que isso aqui. Ai... Eu também... Eu também... E assim, faz diferente. Nesse vídeo, se você assistiu até aqui, vai ali e faz alguma pergunta que você acha interessante sobre o futuro das coisas que eu vou fazer aqui no canal, sobre, sei lá, qualquer dúvida que você tenha, beleza? A gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui no nosso canal, a qualquer momento. Valeu, falou, fui! Galera, eu tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre meus bichos, sobre minhas crianças, sabe? E aí, eu tô pensando em fazer assim, um por semana e vai demorar um mês, entendeu? É quatro vídeos, um por semana. E aí, o último é uma surpresa aí pra vocês. Show? Falou! E aí, o último é... E aí, o último é...